E você já ouviu falar em laser terapia e fotobiomodulação e seus benefícios? E olha gente, são vários, viu? Conheça conosco no Vida Mais Leve deste sábado, às 13 horas, hein? Eu espero você! A nossa entrevistada será a biomédica esteta e terapeuta capilar, Keila Piccolo. Não é isso, Keila? É isso mesmo, venha conosco conhecer todos os benefícios da fototerapia. Nós te esperamos!